Olá, sejam bem-vindos. O debate virtual de hoje aborda mais uma vez o tema da importância da vacinação. Segundo dados do consórcio de veículos da imprensa, aproximadamente 37 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina e 18 milhões a segunda, o que leva o Brasil a 59ª posição no ranking de países com o maior percentual de população vacinada com pelo menos uma dose. Pensando em ampliar a oferta e agilizar o processo de vacinação para que o maior número de pessoas sejam vacinadas, o Grupo Mulheres do Brasil criou o movimento Unidos pela Vacina. Eu recebo aqui a Ariane Trevisan, líder desse movimento aqui no Rio de Janeiro, e o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Renato Kifuri, para falar sobre o perigo de não completar o ciclo de vacinação, as novas cepas e outros assuntos que vão surgir aqui na nossa conversa. Sejam bem-vindos, doutor e Ariane. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. É um prazer, muito obrigada, estar aqui hoje, poder difundir, te falar um pouquinho mais sobre nosso movimento, que tem ajudado, e cada vez mais a gente precisa também de empresas e de pessoas físicas que se juntem a nós para que a gente possa vacinar e todo mundo de uma forma mais rápida e eficiente. Obrigado, Rafael, pelo convite, é um prazer estar aqui de volta à TV Alerja. Muito prazer, Ariane, estar com você, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Ariane, eu vou começar a nossa conversa com você pedindo para você explicar um pouquinho o que que é, né, o Grupo Mulheres do Brasil, né, como ele foi criado e como é que surgiu essa ideia de criar esse movimento Unidos pela Vacina. Conta um pouquinho para a gente da história de vocês. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele começou em 2013, é liderado pela Luiz Helena Trajano e onde a gente iniciou numa forma para buscar o feminino, né, ou seja, a mulher numa posição de igualdade aos homens, ou seja, de igualdade principalmente na questão do campo de trabalho, de igualdade de oportunidades e de empoderamento feminino. Só que esse movimento, ele cresceu muito. Hoje nós contamos com mais de 80 mil mulheres no mundo inteiro, nós temos núcleos em cada cidade, em cada capital brasileira, em outras cidades do interior. Eu sou a líder, uma das líderes do núcleo aqui do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, também nós temos alguns núcleos no interior. Temos também fora do Brasil, em 23 cidades fora do Brasil. Só não temos o continente africano, mas tem mulher do Brasil espalhado aí pelo mundo todo. Mas a ideia, então, era fazer, primeiramente, esse empoderamento feminino. Só que aí a gente começou a desenvolver vários comitês, várias ações em diversas áreas, educação, saúde, sustentabilidade, igualdade racial, violência doméstica. E um dos pilares que sempre foi do Grupo Mulheres do Brasil foi o fortalecimento do SUS, da saúde pública. Então, quando surgiu toda a questão da pandemia, enfim, todas as dificuldades, nós percebemos que sozinhas nós não íamos ter braços suficientes para fazer, de fato, a diferença nesse momento tão importante para o Brasil. Então, a gente decidiu, já que nós somos uma ONG, um grupo organizado, que a sociedade civil, e a gente sempre busca isso, a gente acredita que a sociedade civil organizada, ela pode fazer diferença. A Luísa Helena, ela conseguiu, até por conta dos seus contatos, enfim, da sua rede de contatos, buscar empresários, empresas, outras entidades, para se juntar, para criar esse movimento. Então, o Movimento Unidos pela Vacina, ele tem a ideia, ele foi idealizado pela Luísa Helena e para o Grupo Mulheres do Brasil, mas hoje ele é muito mais que isso, ele conta com mais de 4 mil pessoas envolvidas, desde entidades, artistas, outras ONGs e várias empresas, com o objetivo de vacinar todo mundo até setembro deste ano. Enfim, é o trabalho de vocês, às vezes as pessoas confundem, não tem a ver com comprar a vacina em si, até porque, enfim, é um apoio logístico às prefeituras, aos municípios, para facilitar, para agilizar todo esse processo, a compra de insumos, através de parceiros, explica para a gente o que é esse trabalho, esse apoio que vocês fazem. A gente ajuda nessa logística, mas principalmente o que a gente fez? A gente dividiu, dentro do Movimento, a gente se dividiu em várias áreas. Uma área que atua no auxílio ao governo federal, de aporte, de usar também contatos e de dar um apoio para que o governo, sempre que possível, se a gente tem os contatos e os conhecimentos para que o governo consiga fazer as compras das vacinas ou consiga fazer essas que cheguem mais rápido, essas vacinas, se forem necessárias. Então, a gente tem várias empresas aéreas envolvidas e outras empresas, enfim, multinacionais que podem ajudar nessa interlocução. Então, a nossa via governo federal é no sentido de ajudar na interlocução. Depois, a gente está dividido em estados e municípios. Então, a gente fez uma pesquisa com todos os municípios brasileiros, com 5.570 municípios, obtivemos 5.569 respostas. Ou seja, foi considerada a pesquisa de maior sucesso na história do Brasil, porque nós só tivemos um único município que não respondeu. E essa pesquisa que nós fizemos inicialmente foi para entender justamente qual era a cara do Brasil no sistema do SUS. Então, a gente consegue, com essa pesquisa, entender quantas unidades básicas de saúde tem em cada município, quais são os postos, se tem necessidades, se não tem, quais são as necessidades. Então, a gente conseguiu fazer um panorama geral das demandas, ou seja, daquelas necessidades além da vacina, para que quando chegue a vacina a gente consiga vacinar de uma forma rápida e eficiente. E, a partir daí, então, a partir dessas pesquisas, da identificação dessas demandas, o que a gente fez foi, a partir daí, buscar empresários que a gente chama, que amadrinhassem os municípios. O que significa isso? Que doassem essas necessidades para esses municípios. Então, o que a gente vem fazendo é essa ponte entre o gestor público e o setor privado. A gente pega a demanda dos municípios e entrega para aquelas empresas que têm interesse em ajudar esses municípios. A gente começou dessa maneira. Hoje, a gente abriu de uma maneira maior, mas ampla, no nosso site, porque agora também pessoas, digamos assim, pessoas físicas, que não empresas, que quiserem ir lá e doar um determinado insumo, ou determinada necessidade que elas, por algum motivo, tenham mais facilidade e queiram contribuir com o movimento, elas podem, através do site, escolher o município e ver qual é a necessidade desse município. E, a partir daí, ela pode fazer essa doação. É importante dizer também que o nosso movimento é apartidário. A gente não quer brigar, não quer identificar culpados, não quer colocar a culpa em ninguém. A gente quer resolver o problema, porque quer se juntar para ajudar. E aí, nesse sentido, a gente não fica com dinheiro. A gente não pega dinheiro de ninguém. O setor privado, a iniciativa privada, ela entrega o material em espécie, diretamente para aquele município. Também não faz transferência de dinheiro, justamente para não ter problemas de desvio de finalidade, de desvio de função daquele bem. Então, ela entrega a necessidade. Se há necessidade, são caixas térmicas, são caixas térmicas que são entregadas. Fala um pouquinho aqui do Rio de Janeiro. Quais têm sido os principais gargalos aqui no nosso estado? E pode falar também de algumas ações que vocês já fizeram. Se tem programado também alguma coisa mais para frente aí para a gente, por favor. A gente percebeu nessa pesquisa que a grande necessidade dos municípios era em câmeras frias, geladeiras, caixas térmicas com termômetros e toda a parte de álcool gel, de aqueles gelos especiais para manutenção, ou seja, toda a parte, digamos assim, de conservação da vacina eram as principais demandas. Obviamente que alguns municípios dizem assim, não, eu tenho a geladeira, mas eu não tenho um carro para levar até os acamados, as pessoas lá, ou para fazer, porque eu só tenho um carro na prefeitura para tudo. Então, assim, as demandas elas variam, mas aquilo que a gente percebe que ela é recorrente em todos os municípios são a necessidade para a conservação da vacina. Por quê? Porque é uma quantidade muito grande que vai chegar de vacina e mistura com a própria vacinação nosso sistema de imunização nacional, com a vacina da gripe, com outras. Então, eles precisam de mais lugares para fazer essa manutenção da vacina. Outra coisa também, que por conta de toda a questão da pandemia, a grande maioria dos municípios, o que ela está fazendo? Ela está colocando a vacina do Covid num único lugar, com segurança 24 horas, então ela precisa de câmeras frias. Por que são câmeras frias diferentes de geladeira? Embora até possa, em algumas situações, ser geladeiras. Porque existe toda uma questão de temperatura especial, com termômetro, com alarme, para que essa temperatura não mude, um gerador acoplado, porque se eventualmente tiver alguma falha de energia para que se mantém. Então, há toda uma preocupação com essas câmeras frias, há toda uma tecnologia que garante esse cuidado todo com a vacina. E, a partir daí, eles deslocam essas vacinas ao longo dos dias para as unidades, pelos postos de vacinação. Isso fazem através de caixas térmicas. Por isso que a caixa térmica com termômetro e com a barra de gelo específica, com tudo para manutenção, também ela é muito importante, porque é ela que vai fazer a manutenção e o transporte dessas vacinas. Então, isso é o que a gente percebe de maior necessidade. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente começou um projeto piloto. O primeiro lugar que o movimento atuou foi no Rio de Janeiro, numa cidade menor em Minas Gerais, e uma pequena cidade também do Nordeste. E no Rio de Janeiro, como grande cidade, como uma grande capital, a gente criou oito polos de drive-thru. A gente conversou com o secretário municipal de saúde, onde ele identificou, porque isso é muito importante também a gente poder dizer, que não adianta um movimento dar alguma coisa ao município. A gente precisa entender o que ele precisa. Então, a gente primeiro... O secretário de saúde, com os coordenadores de imunização, para entender, de fato, o que eles precisam, qual é a necessidade daquele município. Então, no Rio de Janeiro, o nosso secretário disse, olha, a gente precisa aumentar postos de drive-thru para evitar filas, evitar aglomerações. Então, a gente conseguiu, através da iniciativa privada, dessas empresas que adotaram, cada empresa adotou um polo e criou esse polo de drive-thru. Então, a gente tem o Sambódromo, o Engenhão, Cidade Universitária, Madureira, Bangu, Campo Grande, enfim, nós fizemos oito polos de drive-thru, aonde foi montado, com toda a estrutura de tendas, cadeiras, as caixas térmicas, camisetas, identificando quem era que organizava, a fila, quem era as pessoas que vão fazer a imunização. Então, a gente teve toda a estrutura montada através dessa, digamos assim, a gente chama desse amadrinhamento das empresas para a cidade do Rio de Janeiro. Depois disso, o secretário disse que precisava de mais caixas térmicas. Então, a gente providenciou também, por outra empresa, a compra de outras caixas térmicas. E agora, o que a gente está fazendo? A mesma coisa, essa interlocução com o interior do Estado, conversando com os secretários de saúde, entendendo as demandas e buscando essas empresas para amadrinhar. Nós temos hoje 48 municípios já, no Estado do Rio de Janeiro, amadrinhados. Isso significa que nós podemos conversar já e identificar essas demandas de uma forma mais específica, como quantidade, como características, daquilo que eles precisam. E aí, a gente já conseguiu essas 48 empresas para amadrinhar. Algumas amadrinharam mais de um município e outras um único. Então, hoje, a nossa meta é conseguir atingir os 92 municípios, ou seja, fazer doações para os 92 municípios. Em relação a essa demanda que vocês estipularam de setembro, esse foco de até setembro tentar imunizar todos os brasileiros, como é que vocês têm percebido esse ritmo de vacinação? Por mais que vocês ajudem, enfim, a gente viu que ainda está um processo meio lento. Como é que vocês têm analisado isso? Então, a vacina, infelizmente, não depende da gente. Mas o que a gente quer é arrumar a casa justamente para quando chegar ela acontecer mais rápido, ela chegar mais rápido no braço de todo mundo. Então, a gente segue nessa meta de tentar até setembro. Se não acontecer, não aconteceu. O que a Luísa Helena vem dizendo sempre também nas entrevistas dela. A gente sabe que... A gente quer saber que a gente tentou até o final. Então, a nossa meta segue a mesma e a gente vai tentar. Se não der, pelo menos a gente fez a nossa parte. Não foi em setembro que seja em outubro, novembro, em dezembro. O importante é estar todo mundo vacinado, né? Vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o nosso intervalo. E, na volta, a gente conversa com o doutor Renato Kifuri para falar sobre a importância da segunda dose, as novas secas e diversos assuntos relacionados à importância da vacinação. Não sai daí não que é um segundinho só. que é um segundinho só. Obrigado.